Salve, salve, terra negra! Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e hoje vou fazer um comentário bem tranquilo sobre o tema mais hypado dessa semana, que é Afeganistão, Talibã, Cabu, enfim. Eu vou delinear melhor alguns pontos para vocês aqui, e por isso que, caso você esteja acompanhando pelo YouTube, você pode se orientar pelos capítulos que estão passando aqui embaixo na tela. Mas se você estiver acompanhando pelo Instagram ou pelo Spotify, eu vou falar qual é a lista de conteúdos que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. Então, o primeiro conteúdo é eu falar sobre o presidente que fugiu, depois a ascensão do Talibã, o que os Estados Unidos têm a ver com isso, o que é o Talibã, a Índia e o Paquistão com isso, a China e a Rússia com isso, o Irã com isso, e por fim a ONU e o G7 com isso. Ou seja, muito conteúdo, um conteúdo muito relevante, muito importante, e de antemão já queria pedir para você nos ajudar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal do Terra Negra no YouTube. É muito importante também que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais, o arroba negrabrasil no Instagram, seja o arroba vitinjalk também no Instagram, e aí sim, a gente sempre vai publicar coisas novas e importantes para vocês se manterem em dia, tá bom? Bom, e sem mais delongas, vamos fazer um resumão agora sobre tudo que está acontecendo. Vai que eventualmente você mora numa caverna e não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, o que está acontecendo lá no Afeganistão, nem sabe nem onde fica o Afeganistão. Eu vou fazer um resuminho só para te colocar no mesmo ponto que todo mundo, beleza? Olha só, o Talibã é um grupo extremista religioso que governou o Afeganistão de 96 até 2001. Logo depois, em 2001, nós tivemos o contexto da guerra ao terror dos Estados Unidos, e nessa intervenção americana, eles conseguiram retirar o Talibã do poder. O Talibã, por sua vez, começa a crescer muito, principalmente no Paquistão e nas porções interioranas do Afeganistão. O Talibã não desapareceu do mapa, em hipótese alguma. Recentemente, no ano de 2021, o Joe Biden anuncia efetivamente a retirada das tropas americanas dentro do Afeganistão. O presidente não sentiu confiança de que ele iria continuar tocando o barco no país e vazou na braquiara. Logo depois, tomaram a cidade de Cabu, no dia 15 de agosto de 2021. O Talibã retomou a cidade de Cabu, e como Cabu é a capital, você tem a noção clara de que eles retomaram o poder. Ponto. Essa é a revisãozinha básica, simples, de que a gente vai precisar sempre se valer para as próximas análises. Pronto. E agora o próximo item para a gente trabalhar é o ex-presidente, o Ashraf Ghani, que fugiu do país nas palavras do próprio ex-presidente para evitar um banho de sangue. De acordo com ele, o Talibã tomou o poder, mas de uma forma seca. E nunca antes na história, algum governo formado dessa forma conseguiu ser bem-sucedido. Então ele espera que muito em breve o Talibã saia do poder. Será que ele está certo? Esse Ashraf Ghani, diga-se de passagem, tem muito tempo na luta por um Afeganistão unido. Inclusive, se você observar na tela agora, eu coloquei uma publicação do Los Angeles Times, que é de fevereiro de 1989, escrita pelo próprio Ghani, diga-se de passagem. Na época ele era ex-professor da Universidade de Cabu e professor assistente de antropologia na Universidade de Johns Hopkins. Os dois primeiros capítulos dessa publicação do Los Angeles Times são fascinantes, porque eles parecem mais um presságio do que estava por vir, do que de fato uma análise. E aí agora eu vou abrir aspas para o Ashraf Ghani. Os soviéticos deixaram o Afeganistão tornando o colapso do regime fantoche sitiado em Cabu apenas uma questão de tempo. O presidente Bush tem uma oportunidade única de definir uma agenda positiva para o futuro daquele país, mas por ora optou apenas por afirmar que os Estados Unidos continuarão a fornecer assistência militar à resistência afegã. Em vez de meios adicionais de destruição, o povo afegão precisa mais de medidas construtivas. O governo Bush poderia insistir que o povo afegão tenha direito à autodeterminação e tome a iniciativa de canalizar a futura assistência econômica apenas para um governo escolhido tão livremente. Ao fazer isso, ele poderia ajudar a frustrar as tentativas flagrantes do Paquistão e do Irã de determinar o futuro do Afeganistão e de atiçar as chamas de guerra civil. Então, essa é a colocação do ex-presidente Ashraf Ghani, só que questionando as decisões do Bush pai. Então, quando a União Soviética bateu em retirada do Afeganistão. Para você ver que a história se repete em certa medida, né? E por que eu falei que a história se repete e o Talibã começou a crescer, começou a se desenvolver? E por que eu chamei isso de presságio? O Talibã se caracteriza, basicamente, por ser um movimento político e religioso que governou o Afeganistão no início, no final da década de 1990, como eu disse. E esse grupo segue uma linha, que é a linha Wahhabita. É uma interpretação extremamente ortodoxa do Alcorão. E é uma interpretação baseada no sunismo islâmico. Esse caráter, basicamente, fundamentalista, extremista, Wahhabita, é basicamente oriundo da Arábia Saudita. Fazendo uma comparação, é também uma mesma linha interpretativa, bases ideológicas, que arvora o Estado Islâmico. Então, nós temos exemplos internacionais dessa orientação wahhabita muçulmana, como sendo a Arábia Saudita, o grande berço do wahhabismo do mundo, o Estado Islâmico e também a própria conformação, coligação do Talibã. Na sua essência, de fato, esses homens do Talibã são provenientes de instituição de ensinos muçulmanas e também se desenvolveram bastante com o ensino militar. Então, o Talibã recebe esse destaque muito importante, porque na formação do próprio organismo, nós temos a presença de escolas islâmicas paquistanesas. Então, vale destacar que no contexto da ocupação soviética no Afeganistão, diversos afegãos migraram, se refugiaram no Paquistão, um país vizinho. Apesar do Paquistão negar repetidamente as alegações de que eles ajudaram a moldar o Talibã, essas escolas mais especificamente, chamadas de madraças, que são essas escolas religiosas no Paquistão, é basicamente inegável que isso aconteceu. A partir da invasão soviética no Afeganistão, essas madraças se transformaram basicamente no centro de treinamento militar e religioso. Basicamente, era a única forma de educação disponível para a população afegã que se refugiava no Paquistão. E a gente consegue observar isso, inclusive, nos próprios números das madraças dessas escolas. Em 1971, existiam 900 madraças. Em 1988, existiam mais de 8 mil madraças oficiais e mais de 25 mil não registradas. Então, a dispersão dessas escolas formadoras, tanto no âmbito religioso, como também com os centros de formação militar, acaba sendo muito importante como a grande centelha para o que a gente chama hoje de Talibã. E aí, uma ressalva que é importante a gente fazer é que o Talibã é diferente dos mujahidins. Vocês, essa semana, foram bombardeados com falas sobre os mujahidins. Os mujahidins são os guerreiros afegãos que, apoiados pelos Estados Unidos, lutaram contra a ocupação soviética. Então, esses mesmos mujahidins, diga-se de passagem, foram muito bem recebidos, inclusive na Casa Branca. Mas, eles participaram de uma lutativa contra a ocupação soviética na década de 1980. Então, é um ponto importante porque é um pouco anacrônico colocar Talibã e mujahidin na mesma composição. O Talibã foi um grupo formado em 1994. Sim, tem como suas origens também as madraças, bem como os próprios mujahidins. Mas, os mujahidins eram muito mais heterogêneos quando comparados aos talibãs. Os talibãs têm a sua essência, na sua essência, um grupo étnico, que é um grupo étnico majoritário no Afeganistão, apesar de o Afeganistão ser uma colcha de retalho, ser um grande mosaico étnico também, até pela localização geográfica, faz uma interseção muito importante no mundo, e daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Mas, é sempre interessante a gente observar que os talibãs são um grupo mais bem organizado, mais bem fechadinho, um pouco mais homogêneo, um pouco mais objetivo, quanto comparado aos mujahidins, que tinham uma conformação bem mais heterogênea. Então, nesse sentido, sempre associe o talibã como um grupo formado na década de 1990, e os mujahidins, que se desenvolveram muito com o apoio americano na década de 1980 para lutar contra a União Soviética, mas, quando eles conseguem lutar contra os soviéticos, e de fato, os soviéticos em 1989 assinaram os Acordos de Genebra, o regime que se desenvolve no Afeganistão a partir de então, é o regime do governo do presidente Najibullah, que é basicamente um regime de fortes coligações, de fortes aspirações socialistas, esses mujahidins começaram a entrar em choques internos. Então, internamente, o Afeganistão, depois da ocupação soviética, começou a apresentar diversos problemas. O Najibullah, o presidente Najibullah, que ainda tinha essas aspirações socialistas, cai em 1992, logo depois do esfacelamento do bloco soviético, também em 1991. Então, em 1992, nós temos uma série de problemas internos, de insurreições internas, choques entre os próprios mujahidins, e que, nesse contexto extremamente conturbado, aí sim, ocorre a ascensão, em 1994, do grupo chamado Talibã. Porque com essa desintegração do regime soviético, os mujahidins, que tinham uma causa comum, que era retirar a União Soviética de dentro do Afeganistão, passaram a lutar por causas próprias, e, consequentemente, nessa luta por causas próprias, lutaram entre si e perderam bastante força. É justamente início da década de 1990, pós-ocupação soviética no Afeganistão, que o país se viu dividido em zonas de influência dos warlords, dos senhores da guerra, e, então, o poder no Afeganistão era super descentralizado. Os talibãs surgiram justamente nesse cenário, carregado das suas contradições, de disputas tribais no Afeganistão, e conseguiram sobressair a todos esses problemas, conseguiram, a partir de muita força, lutar contra essa desorganização afegana, e, evidentemente, acabaram conquistando o poder em 1996, como eu disse, com muita força. Em 1996, eles tomam Cabu, mas diferente do que a gente viu agora, em 2021, que foi uma versão um pouco mais moderada, vamos dizer assim, do Talibã, pelo menos, a priori, é um pouco mais moderada, a gente observa, de fato, uma dureza muito forte em 1996. Eles pegaram o presidente, eles torturaram o presidente, eles emascularam o presidente, cortaram tudo fora, mostraram ele lá no palácio, enfim, eles fizeram atos simbólicos de muita violência, e, a partir de então, começa um dos regimes mais nefastos, um dos regimes mais tristes da história recente da humanidade, que é o regime do Talibã, de 96 até 2001. Então, nós temos aqui uma contextualização sobre a ascensão do Talibã, que eu faço questão de trazer para vocês. A partir, então, de 96, nós temos um governo formado, em 97, inclusive, eles transformam o país em um Emirado, e até mudam a bandeira, a bandeira passa a ser essa que está na tela para vocês aí, e a bandeira que trabalha bastante, a bandeira que mostra a charrada, que é um dos pilares do islamismo, e até 2001, eles reinaram de forma soberana, quando aí sim, as tropas americanas tomaram Cabu, e também depois da batalha, da famosa batalha de Torabora, basicamente, retiraram todo o poder do Talibã dentro do contexto do Afeganistão. Então, nós temos aí desenhada a década de 1990 como sendo muito importante para a gente poder conseguir entender. E a partir de 2001, em todo aquele contexto da guerra ao terror, Estados Unidos dentro do Afeganistão institui as práticas democráticas do Afeganistão de forma totalmente atrapalhada, eles não conseguiram identificar que a democracia poderia ser um importante ponto de chegada, mas não necessariamente deveria ser um ponto de partida. Eles que negaram recentemente, mas obviamente como intervenção desse porte de 20 anos, você tem responsabilidades, responsabilidades como a famosa prática do nation building, do state building, que é basicamente você desenvolver a infraestrutura desse país em todos os sentidos, não só nos sentidos político-ideológicos, democráticos, infraestruturais físicos, colaborar para essa transição de um regime nefasto como foi o do Talibã para vias democráticas, mas construindo serviços nesse país, desenvolvendo melhor sua infraestrutura, e enfim, acabou sendo uma intervenção super atrapalhada para que essa semana o presidente americano Joe Biden tenha sido atrapalhado em suas férias e dito que essa função de construção da nação, do nation building, do state building, não era a função norte-americana. Então, essa visão conturbada do que o George Bush, filho, do que o Obama, do que o Trump, do que o próprio Biden empregavam no passado com essa retórica do Biden, agora é bastante complicada. Isso nos ajuda a conversar um pouco mais sobre as responsabilidades dos Estados Unidos, porque muitas pessoas me perguntaram nas redes sociais essa semana, Vitinho, mas calma aí, os Estados Unidos são culpados de tudo? Por quê? Os caras são culpados porque eles invadiram o Afeganistão e agora você quer culpar os caras porque eles saíram do Afeganistão? Eles invadiram em um contexto super importante da retirada do Talibã do poder, mas essa ocupação americana foi totalmente atrapalhada e sim, eles têm que assumir as responsabilidades de uma intervenção desse peso. O Afeganistão é um país extremamente importante no Oriente Médio, então nesse contexto sim, eles são culpados por essa intervenção militar, por essa intervenção no país, definitivamente, sem dúvida alguma. Retirar o peso dos Estados Unidos em todos esses embrólios geopolíticos que se desenvolvem no Afeganistão hoje é retirar o peso de um país que ocupou o Afeganistão por 20 anos. 20 anos é bastante tempo. E enquanto os Estados Unidos promoviam essa ocupação, o Talibã concentrava as suas ações principalmente no Paquistão novamente e nas porções interioranas, no Paquistão com destaque para as áreas tribais que eram federalmente administradas, são espécies de províncias autônomas, mas eles também conseguiram, principalmente na segunda década do século 21, avançar para as províncias adjacentes com destaque para a porção noroeste do país já na fronteira com o Afeganistão. Então, essa região que é menos vigiada, vamos colocar assim, pelas forças armadas do Paquistão, uma vez que são um pouco mais distantes do principal foco da menina dos olhos das forças armadas do Paquistão que é a Cachemira, como o Talibã se desenvolveu bastante nessa porção noroeste, um pouco mais afastada, o Talibã acabou passando bem batido, principalmente quando ele começa a se expandir. Porém, recentemente, essa expansão começa a incomodar bastante o Paquistão e existiram, sim, conflitos em relação às forças armadas paquistanesas e os integrantes do Talibã. Então, do ponto de vista prático, o que eu estou querendo dizer é que o domínio do Talibã no Afeganistão foi muito duro com as mulheres e no Paquistão, nas áreas de domínio do Talibã, nós também tínhamos problemas graves em relação ao cerceamento das liberdades das mulheres, principalmente, além de outras liberdades por motivos óbvios. Nós temos a situação da Malala, que apesar de ser paquistanesa, ela vivenciou o que era ficar debaixo de um guarda-chuva do Talibã e quase foi morta por isso, diga-se de passagem. Então, nesse sentido, a gente observa que o Talibã não morreu. O Talibã, depois da intervenção americana em 2001, ele se manteve. Ele se manteve firme no interior, se manteve firme no Paquistão, e é por isso que essa charge que eu vou mostrar para vocês na tela agora é muito interessante. enquanto vocês têm relógio, a gente tem o tempo. E é um dos fatores motivadores que levam o território afegão a ser tão difícil de ser conquistado. E daqui a pouco a gente pode até bater um dedinho de prosa sobre isso. Voltando agora para um próximo tópico para a gente trabalhar, que é o que os Estados Unidos têm a ver com isso, basicamente. nesse ano o atual presidente Joe Biden acabou anunciando que está na hora de encerrar a mais longa guerra dos Estados Unidos. É hora de soldados americanos voltarem para casa. Foi uma comoção muito grande. Eu até gravei um vídeo para o canal do YouTube mostrando uns detalhes sobre esse pronunciamento. Mas recapitulando mais ainda, o George Bush, filho, foi o presidente responsável pelo início do conflito após a guerra ao terror. Então, os americanos erraram bastante nessa intervenção que acabou custando para os cofres públicos, no caso do Afeganistão especificamente, quase um trilhão de dólares em linhas gerais. Nos últimos 20 anos de conflitos no Oriente Médio, os valores orbitam em torno de seis trilhões de dólares, de acordo com alguns cálculos que foram realizados pelo Watson Institute da Universidade Brown nos Estados Unidos. Então, somando as intervenções do Iraque, no Afeganistão, os gastos com o Paquistão-Síria, operações militares pontuais, seriam gastos muito robustos que envolveriam cifras de seis trilhões de dólares. No caso dos Estados Unidos, além do custo econômico disso, a gente também sempre tem que lembrar das cifras em número de pessoas, de militares que foram mortos e que giram em torno de duas mil pessoas mortas, 20 mil pessoas feridas até o início agora do ano de 2021. Então, pensando nesse conflito, é bem interessante que vocês assistam alguns filmes, tem boas indicações de filmes, se você tiver algumas indicações que eu não citei, por favor, coloca no comentário, tem o filme O Grande Herói que é muito bom, Jogos do Poder que é muito bom, A Hora Mais Escura que é muito bom, Documentário Restrepo também é muito bom, então vale a pena vocês assistirem. E aí, continuando a entender o papel do Afeganistão em relação à geopolítica, vocês ouviram bastante essa semana sobre o cemitério de impérios, então, de Alexandre o Grande, passando a Gengskam, passando a Reino Unido, a União Soviética, o próprio Estados Unidos, nós tivemos bastante impérios, civilizações, grandes líderes da história que não lograram êxito no seu intento de tomar de assalto o Afeganistão e conquistar o território desse país. Então, nós temos o Afeganistão sendo um país de uma heterogeneidade, uma geodiversidade muito grande, então, uma localização que é mega estratégica, está conectada com o Planalto Iraniano, está próxima do subcontinente indiano, além disso, corresponde também a pequenos trechos da Cordilheira do Himalaia, além disso, a extensão da Planície da Ásia Central, era uma rota de passagem da antiga rota da seda chinesa que passava por Cinquião, pela província... Ixi... Aí, ó, tem que atender o interfone, rapidinho. Bom, agora eu tenho que voltar a concentrar aqui, eu estava falando com vocês sobre a situação em relação aos norte-americanos e a importância dessa região geoestratégicamente. E, nesse contexto, a gente tem uma forte presença militar americana, principalmente na década de 80, com essa associação estratégica entre os marines e os mujahidins, que eu já comentei, né? Inclusive, gerou o filme Rambo em 1988, o Rambo 3. Teve até essa cena do final em que a dedicatória aparece para os bravos guerreiros mujahidins e, evidente, que depois pega mal falar sobre esses bravos guerreiros mujahidins e, na edição mais recente, quando é a edição do Blu-ray, aparece que esse filme é dedicado à valente população do Afeganistão. Enfim, e, obviamente, isso começa a virar meme na internet e, como a internet não perdoa, surgiram todos esses memes que estão aparecendo na tela para vocês aí. E uma outra coisa legal é que, nesse contexto, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links sobre vídeos que eu já produzi para o canal e que conectam, por exemplo, o Osama Bin Laden, conectam a geopolítica americana na década de 1990 após a invasão soviética nessa região. Então, é extremamente importante. Os americanos investiram muito dinheiro, não só na década de 80, como também agora, no século XXI, nessa intervenção militar dos últimos 20 anos. E, não à toa, eles chegaram até a se valer de uma das armas mais preciosas que eles têm, que é a mãe de todas as bombas, no Afeganistão. Eles jogaram numa tentativa de barrar alguns túneis que é o ISIS-K, que é o ISIS, o Estado Islâmico da região de Khorasan, e eles chegaram a utilizar no Afeganistão. Mas, no Talibã, especificamente, contra as forças do Talibã, eles chegaram a utilizar uma outra arma que é um pouco menor, de menor expressão, mas que é baseada na mesma concepção da mãe de todas as bombas, que é a BLU-82. Então, eles utilizaram bastante recursos nos últimos 20 anos e por isso que, obviamente, vai chegar nessa cifra de quase um trilhão de dólares. Sendo que, desses quase um trilhão de dólares, 83 bilhões de dólares teriam sido consumidos treinando, equipando, desenvolvendo o Exército Nacional Afegão, a polícia, a Força Aérea, as Forças Especiais. Então, a ideia é, Estados Unidos treinou um efetivo muito grande das Forças Armadas do Afeganistão, do governo do Afeganistão, do governo do Ashraf Ghani. Então, não é um dinheiro qualquer. E aí, você me pergunta, seu Vitinho, mas por que foi tanto dinheiro investido, mas, aparentemente, Cabu foi tomada facilmente pelo Talibã? Então, esses são alguns fatores motivadores que levaram as Forças Armadas do Afeganistão a não ter uma qualificação tão robusta e, principalmente, um peso tão grande para combater o regime do Talibã. Em primeiro lugar, a gente tem uma corrupção generalizada nos Ministérios de Defesa Interior do Afeganistão. Então, você tem o passe de fundos para a compra de munições, entrega de alimentos, soldos das Forças Armadas. Vários deles foram surrupiados antes de chegar na linha final. Então, além disso, munições e equipamentos começaram a ser rendidos no mercado subterrâneo e aí, várias dessas munições e equipamentos foram vendidas no mercado subterrâneo, inclusive, para o próprio Talibã. Outra coisa, os comandantes desviaram dinheiros com... E por isso que, na cabeça do Biden, era um efetivo muito maior, né? Então, diversos comandantes enviaram dinheiro para soldados fantasmas, soldados que não existiam, não tinham se alistado para o serviço militar, mas, mesmo assim, eles receberam essas verbas. Além disso, nós temos essa corrupção toda, esse desfalque que acabou sendo... que teve desvio de dinheiro, gerando desfalque em efetivo e soldo dos militares, fizeram com que as Forças Armadas perdessem a moral. então, o questionamento da integridade da liderança sênior, então, começou... As Forças Armadas começaram a questionar muito os seus comandantes. Então, além disso, diversos soldados que não eram pagos olhavam para os comandantes com uma vida luxuosa. E aí, por isso que, ao invés de ir para o front para morrer por esses comandantes corruptos, eles preferiram salvar suas vidas, desertarem das Forças Armadas e pedir anistia para o Talibã, porque já se desenhava uma conquista por parte do Talibã dessas áreas. Então, é importante colocar isso. Um terceiro ponto é a falta de coesão ideológica dentro das Forças Armadas. Então, o que é esse pertencimento nacional? Eu sei que os Estados Unidos vão sair. Então, não existia uma coesão no sentido ideológico, político, que levasse essas pessoas a acreditar, a sentir sentimento de pertencimento nacional, porque eles já eram desconfiados em relação às lideranças políticas do país. Não à toa, o próprio Ashrafani era zoado internamente no país, dizendo que ele era prefeito de Cabu e ele não era presidente do país, porque diversas áreas do país já eram tomadas pelo Talibã. Por isso, a brincadeira interna de prefeito de Cabu. Então, nesse sentido, o Gani não era uma liderança capaz de dar essa coesão, os comandantes, a ala sênior das Forças Armadas também não eram capazes da coesão e deu no que deu. Foi fácil, entre aspas, a gente observar essa chegada do Talibã em Cabu. Bom, e agora vamos passar para o próximo bloco, que é de onde que o Talibã tira dinheiro para a sua luta. E lembrando, gente, muita informação foi repassada na internet dizendo que o Talibã é um grupo de extrema direita. Pelo amor de santo Deus, são conceitos muito frágeis. Você não pode rotular o Talibã de extrema direita em hipótese alguma, tá bom? Se eventualmente, mesmo assim, você quiser continuar a fazê-lo, coloque aqui na descrição e a gente bate um papo. Mas, de fato, não dá. Está muito distante de ser um grupo de extrema direita, tá bom? Agora, o financiamento do Talibã vem principalmente dos países e alguns grupos que são pares, então são países muçulmanos wahhabitas que dão suporte financeiro para o grupo Talibã. Faz total sentido e definitivamente é uma fonte importante. Além disso, como o Talibã domina territórios dentro do Afeganistão, eles também cobram impostos. Então, a parcela dessa alimentação financeira do grupo Talibã vem da cobrança de impostos. E, por fim, o plantio dela, a famosíssima Papoula. A Papoula, e cabe destacar que ela não entra no tabuleiro só por causa do fornecimento para o tráfico de drogas. A gente tem que expandir um pouco essa análise pelo seguinte, é clássica a visão do tráfico de drogas e, sim, o Afeganistão é fundamental para o fornecimento internacional do ópio e também de outras drogas que vêm a ser derivadas da Papoula e dos opiáceos em geral. Aí entra heroína, entra a produção de morfina também que vem a partir dessa Papoula. Mas, enfim, a gente pode extrapolar e entender a produção de Papoula no Afeganistão como um subterfúgio para a agricultura familiar. e, de fato, é uma fonte importante de subsistência para diversas famílias do Afeganistão. Da Papoula, você consegue, além de produzir a matéria-prima que vai ser base para o tráfico de drogas, mas você também consegue derivar outros produtos como palha, combustível, óleo de cozinha, ração animal e por isso que ela não é apenas um instrumento, um mero instrumento do tráfico, mas é também uma forma de produção super versátil, de fácil manuseio, em um país com uma parcela muito significativa da população, em condição de miséria, com uma precaríssima infraestrutura, é uma alternativa muito importante. Então, durante a ocupação dos Estados Unidos, diga de passagem, não ocorreu uma luta tão grande contra esse tráfico de drogas como se espera, né? Não esqueçam que, primeiro, os Estados Unidos é o maior consumidor internacional de drogas, mas com destaque para alguns senhores da guerra, warlords, que denunciaram que receberam dinheiro por parte dos Estados Unidos, cerca de 7 milhões de dólares, como pagamento da sua lealdade ao combate antiterrorista. Então, nós tivemos, nesses últimos 20 anos, uma manutenção da produção das produções de papoula nos territórios afegãos, principalmente vinculado a esses territórios dos senhores da guerra. O ópio continua sendo um importante combustível nessa máquina de guerra no Afeganistão, seja alimentando os senhores da guerra, seja alimentando o Taribã, enfim, o ópio é uma componente fundamental para a gente entender. E aí, a gente poderia simplificar essas relações da papoula, do ópio, que se utiliza muito com crédito informal dentro da economia do Afeganistão, com destaque para três formas possíveis de utilização dessa papoula. A primeira delas é chamada de Combat Economy. É a economia do combate, na tradução literal, como se fosse uma máquina de guerra que utiliza o ópio como combustível. A fonte de renda é o ópio para alimentar a guerra, por isso Combat Economy. Além disso, a gente tem uma segunda possibilidade dentro do prisma do mundo que orbita ao entorno da papoula na Afeganistão, que é a Shadow Economy. Essa Shadow Economy, economia subterrânea, economia obscura, é aquela utilizada pelos próprios agricultores, que utilizam o ópio como forma de lucro, e aí sim como forma de subsistência, e acabam tendo que... E por que isso é subterrâneo? Porque eles se valem de créditos totalmente informais. existem grandes bancos que oferecem créditos, possibilidades de desenvolvimento econômico para essa parte da população, de forma alguma. E aí, além disso, a Coping Economy, que é uma economia utilizada basicamente quando a papoula é utilizada única e exclusivamente para a subsistência familiar. E por que eu estou falando isso? no contexto dos Estados Unidos, senhores da guerra e o Talibã, além disso, o próprio ISIS também, isso entra, o ópio é uma base fundamental para manter a máquina de guerra. Como eu disse, não só do Talibã, como dos senhores da guerra, como do próprio ISIS, coração, enfim, todos eles utilizam como subterfúgio importante essa Combat Economy que definitivamente faz parte do jogo. além disso, nós temos grandes proprietários de terra e agricultores de médio porte que vão utilizar o ópio para poder se enriquecer e acabar expandindo suas propriedades. E é por isso que entra no contexto da Shadow Economy dentro do Afeganistão. Olha o peso que o ópio tem no Afeganistão. Tem peso militar, tem peso econômico e tem peso social. Por quê? As famílias agricultoras que dependem dessa troca da papoula, da base da matéria-prima da venda da matéria-prima que aí recebe crédito informal faz parte da terceira tipologia que eu defini para vocês aqui como sendo a Copne Economy. Então, nós temos a papoula sendo uma espécie de pivô e por ela orbita grande relevância militar, grande relevância paramilitar, grande relevância também no sentido econômico e grande relevância no sentido social por sustentar diversas famílias. E aí, a gente sai agora desse capítulo falando sobre o Talibã e sobre as fontes de renda e se direciona para a Índia e o Paquistão. Afinal de contas, o que a Índia e o Paquistão tem a ver com isso? O Paquistão por motivos óbvios. Se você pensar com a retirada das tropas americanas do Afeganistão, o Paquistão é o que apresenta numa situação mais delicada, porque os dois países, Paquistão e Afeganistão, compartilham uma fronteira de 2.340 quilômetros, conhecida como a Linha Duran, é a linha fronteiriça entre esses países, e o histórico é muito pesado. Recentemente, o ministro de Relações Exteriores do Paquistão acabou anunciando que o seu país não tem mais condição de receber refugiados afegãos, porque eles já estavam hospedando mais de 3 milhões de refugiados afegãos ao longo dessa última década, e eles não têm mais condições de hospedar os próximos que podem ser oriundos desse contexto conturbado agora da tomada de Cabu por parte do Talibã. Então, além disso, o Paquistão historicamente, além de ser próximo ao Afeganistão, também historicamente deu suporte, deu legitimidade para o regime do Talibã no passado. De 96 a 2001, como a gente enfatizou bem aqui nesse vídeo de hoje, o Talibã recebeu suporte em termos de reconhecimento. Então, são pouquíssimos países no mundo que reconheceram o regime do Talibã quando ele assumiu o poder. Um deles foi o Paquistão, o outro foi Arábia Saudita e o outro foram os Emirados Árabes Unidos. Até porque, vale destacar também que em 97 foi criado pelo Talibã o Emirado no Afeganistão. Então, a Índia foi um país que agora, recentemente, identificou que poderia ter problema com o Talibã crescendo e acabou aceitando receber alguns delegados do Talibã para encontros. e vem fazendo isso nos últimos anos. E aí, o interesse da Índia, eu vou até colocar na tela, está na tela para vocês agora, uma reportagem super interessante da Al Jazeera sobre o porquê que a Índia abriu nos bastidores, vamos colocar assim, a recepção de delegados do próprio Talibã. A Índia tem, de fato, bastante coisa a ganhar porque, primeiro, ela tem que proteger os seus interesses de investimentos que já existem dentro da Afeganistão, então, quanto mais próximo você é do atual regime, você garante que os seus investimentos já realizados continuem girando. Além disso, o Talibã recentemente permaneceu neutro em uma situação super complicada em 2019 na região da Cachemira, o Talibã que tinha tudo para dar suporte sempre para o Paquistão em relação a qualquer embrólio geopolítico que se desenvolva na Cachemira, o Talibã se permaneceu como uma posição neutra e isso indica bastante que Nova Delhi pode contar com o Talibã também e, pelo menos, dar suporte desde que o Talibã cumpra algumas premissas. Por isso que tanto Índia quanto Paquistão tem bastante interesses em relação ao Talibã e, obviamente, agora a gente vai escalonar porque os dois países que olham hoje o Afeganistão e, principalmente, o Afeganistão Talibã, o Afeganistão governado pelo Talibã, controlado pelo Talibã, são definitivamente a China e a Rússia. Então, no caso da China, a China basicamente tem como o seu grande subterfúgio apoiar o regime do Talibã, você observa na tela também uma outra reportagem super interessante, recentemente, inclusive, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China acabou anunciando que eles desejam respeitar as escolhas do povo afegão, então, esse respeito às escolhas do povo afegão passaria também, se preciso for, pelo respeito ao próprio Talibã, se a população assim desejar. e a gente sabe que não é muito bem dessa forma que acontece, mas ao longo das narrativas, isso acabou sendo desenhado pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, que não é algo pequeno, né? E por que isso? A China tem um pezinho atrás com o Talibã, tá? Primeiro que o Talibã é um grupo muçulmano sunita e a China tem uma região do seu país que é chamada Xinjiang, que é a região de Xinjiang, traduzindo para o português, que tem também a maior parte da sua população como sendo população muçulmana. Essa província de Xinjiang é fundamental para a iniciativa Obor, One Belt, One Road da China, a iniciativa da nova rota da seda chinesa e por isso a China observa a distância mas com bastante atenção pois não deseja que nenhum outro grupo muçulmano inflame o âmago o interesse tá? O já questionamento da população muçulmana de Xinjiang que paira sobre a China por motivos óbvios bastante discussões e bastante alegações de que manteria parte dessa população de Xinjiang como trabalhadoras escravas ou condenadas a um regime forçado dentro de campos de concentração chineses e consequentemente a China não deseja que um grupo muçulmano forte como o Talibã corrobore com as denúncias contra populações muçulmanas em seu território então esse já é um pezinho atrás que a gente tem que ter então de acordo com essa relação China e Talibã que recentemente ficou cada vez mais amistosa cada vez mais aberta apesar desse pé atrás que eu comentei o Talibã foi imperativo foi categórico dizendo que nunca permitirá que nenhuma força use o território afegão para fazer coisas que colocam a China em perigo ou seja particularmente fazendo acenando a população uigur dos uigures lá da região de Xinjiang na China então jamais o Talibã vai participar de nenhum tipo de fomento à violência dos uigures contra a China e por isso essa relação já começa a ficar bastante interessante para a China uma outra relação interessante é que os chineses estão muito interessados em fazer atos contra terroristas no Afeganistão principalmente pela presença de alguns grupos extremistas uigures e também a presença de muçulmanos uigures no partido islâmico do Turquestão que é uma organização islâmica jihadista uigur então a ideia da China é controlar o máximo possível o crescimento a propagação dos ideais desses grupos terroristas uigures que lutam contra o governo central chinês além disso evidentemente nós temos uma possibilidade de ganhos econômicos com o Afeganistão isso se destaca muito em relação a possibilidade de extração de cobre numa região muito bonita no sudeste de Cabu chamada Mezainak e essa possibilidade é muito real dada a força da indústria extrativa mineral chinesa e é justamente no escopo desses interesses mútuos vamos colocar assim que no final agora do mês de julho o ministro das relações exteriores da China eu estou falando olha o cargo o ministro das relações exteriores da China Wang Yi acabou recebendo as lideranças do Talibã com destaque para o grande líder do Talibã que é o Moulab do Baradá na China e o Moulab do Baradá acabou dizendo que o Talibã está pronto para trabalhar com outros partidos para estabelecer uma estrutura política no Afeganistão que seja ampla inclusiva e aceita por todo o povo afegão e para proteger os direitos humanos especialmente os direitos de mulheres e filhos e aí que entramos numa discussão muito interessante essa versão vamos assim dizer do Talibã se mostra se mostra bastante diferente da versão de 1990 com da década de 1990 com promessas bastante interessantes em relação à redução daquele cerceamento duro rígido da liberdade de mulheres no país então o grande problema é que relatórios da inteligência já indicam que o Talibã não cumpre o que ele promete porque no interior do país o Talibã já dominava algumas áreas e promovia esse cerceamento à liberdade das mulheres mesmo antes da tomada de Cabo por isso confiar no Talibã me parece muito pouco pertinente me parece muito pouco seguro fazer gerar algum tipo de confiança na palavra do do Mullah do Baradá e enfim não faz muito sentido na minha cabeça nesse momento tá apesar de se mostrarem bastante abertos os integrantes do Talibã a China obviamente faz coro para a adesão futura do Afeganistão no que é chamado Associação para Cooperação de Xangai que é um grupo de países consolidado na década de 1990 com interesse em cooperação contra terrorismo e avanço de nacionalistas separatistas faz sentido que a China tenha uma organização maior nesse sentido porque o separatismo o emancipacionismo de diversas populações dentro do seu país é também muito forte e esse grupo surgiu na década de 1990 em meados dessa década principalmente composto por quatro países que eram China Cazaquistão Kirquistão a Rússia e o Tadiqistão logo depois no início do século XXI incorporaram também o Uzbequistão e mais recentemente nos últimos anos foram incorporados também a Índia e o Paquistão possivelmente a Índia apoiando o regime do Talibã a China apoiando o regime do Talibã vai acabar desenvolvendo um convite vamos por assim dizer de adesão do Afeganistão a essa associação para cooperação de Xangai tá bom e já sobre a Rússia nós temos o diretor do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais que é o Seth Jones colocando uma ele fez uma pontuação muito interessante a Rússia já tem ajudado já vem ajudando o Talibã nos últimos anos e não apenas diplomaticamente mas também com recursos financeiros e possivelmente no setor de inteligência então para a Rússia especificamente o Afeganistão tá numa localização geoestratégica fundamental a localização do Afeganistão é fundamental no sentido de passagens de gasodutos e oleodutos no sentido de estar próxima à fronteira de aliados russos como Tadikistão Osbequistão Turcomenistão isso faz com que a gente tenha um alerta ligado pois a Rússia e a China vão se aproximar do Talibã já se aproximaram e consequentemente o Conselho de Segurança Permanente da ONU que já se reuniu e a gente vai problematizar isso um pouco mais pra frente fica um pouco de mãos atadas justamente em função dessa defesa russa e chinesa em relação à manutenção do regime do Talibã da forma como está hoje outro ponto interessante já que nós citamos China a gente não pode esquecer e eu vou colocar na tela agora pra vocês uma notícia de um tabloide que é o tabloide Global Times é um tabloide controlado pelo Partido Comunista Chinês e que questiona bastante o fato dos Estados Unidos abrirem mão dos seus das suas promessas vamos colocar assim então muitas pessoas que viram os helicópteros os aviões saindo agora recentemente do Afeganistão lembraram do Vietnã e já apontaram o dedo direto pra Taiwan você tem a China que é uma potência monstruosa querendo te reanexar de fato e os Estados Unidos falaram que irão te proteger mas será que vai te proteger mesmo? Será que na hora H Estados Unidos vai mandar sua tropa pra cá? Então isso abre um questionamento muito grande em relação à situação de Taiwan então Washington abriu mão de Cabu será que Taiwan não seria a próxima a próxima indicação de que de fato nós não teremos uma uma defesa por parte dos americanos tão intensa assim? então isso bateu pesado na China e isso vem sendo bem questionado até porque o valor geopolítico do Afeganistão nunca vai ser menor do que o valor estratégico geopolítico de Taiwan o Afeganistão é fundamental então o Afeganistão faz fronteira com a China Irã Rússia né e seus aliados com destaque para os seus aliados e por isso pensar que Taiwan é mais importante geopoliticamente que o Afeganistão é bobagem muita bobagem e por isso que a galera de Taiwan já deve estar colocando as suas barbas de molho nesse sentido né por fim a gente chega numa discussão bem interessante do papel do Irã afinal de contas o Irã é uma potência do Oriente Médio é a grande potência xiita do Oriente Médio de acordo com o mesmo Seth Jones que eu acabei de citar para vocês as forças cuides do Irã já estão expandindo sua presença mesmo que de forma clandestina no Afeganistão e aí apoiando grupos políticos tá que justamente vão abrir brecha para o Irã se desenvolver mais lá dentro as forças cuides são basicamente um poderosíssimo braço militar da elite da guarda revolucionária exânânica do Irã então é hoje tido pelos Estados Unidos e parte dos países do Ocidente como um grupo terrorista mas é um braço político muito importante também dentro do Irã e a partir do momento que Estados Unidos na figura do Joe Biden lá anunciou a retirada das tropas do Afeganistão o Talibã começou a avançar e obviamente busca cooperação então essa cooperação de segurança do Irã com o Talibã é interessante nesse sentido apesar de um ser xiita e outro ser sunita é a gente pensar que as potências ocidentais como o Reino Unido e Estados Unidos tem ambos como inimigos então o inimigo do meu inimigo é o meu amigo logo o Talibã e o Irã podem sim estreitar laços e é justamente por isso que em 2018 o Irã reconheceu publicamente que acolhe que acolheu algumas delegações do Talibã então a ideia é que o Irã apoie o Talibã resolver os problemas de segurança do Afeganistão então existe dedo do Irã também nessa seara toda por fim a gente chega no papel da ONU porque uma das perguntas que eu mais recebi no Instagram Vitim por que que a ONU não faz nada vamos devagar tá vamos bem devagar essa pergunta foi muito feita pra mim a gente tem que lembrar que o Afeganistão enfrenta hoje um conflito muito grande são altíssimos níveis de deslocados internos de refugiados covid-19 impactando aumento dos níveis de pobreza nas últimas décadas desastres naturais recorrentes como estiagens muito prolongadas causando secas e mesmo com a ocupação americana como eu disse enfatizei nas últimas décadas já enfrentava problemas graves então a gente não pode associar esses problemas graves apenas ao Talibã o Talibã é uma das fontes de problema do Afeganistão é mais uma das diversas fontes de problema então o Afeganistão durante a presença militar americana era um totalmente diferente em Cabul das zonas interioranas lembra que eu até brinquei falei da brincadeira que passa internamente no Afeganistão de que o Gani era o presidente que era o prefeito de Cabul não o presidente do país porque basicamente a realidade do restante do país era muito diferente então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso esse país enfrenta um problema gravíssimo porque nas últimas décadas já vem sendo uma das principais origens de refugiados no mundo então eu vi muito jornalista perguntando para especialistas sobre isso falaram olha e a crise de refugiados calma lá os refugiados em relação a de origem né Talibã os refugiados de origem afegã já já são volumosos há muito tempo já são centenas de milhares de refugiados há bastante tempo como eu disse essa tomada de Cabul vai ajudar a potencializar ou ajudar a perenizar a crise que se desenvolve em relação aos refugiados no Afeganistão uma outra questão importante é que a intervenção da ONU não é do dia para a noite gente então se a ONU tivesse essa função de intervir caso algum país afira os direitos humanos atente contra os direitos humanos a ONU já iria fazê-lo na Arábia Saudita no Irã em Israel na Venezuela em Cuba na Rússia no Brasil na China em Ruanda vocês entenderam onde eu quero chegar então ferir direitos humanos e gerar pobreza na população não é a função da ONU e não é o gatilho para a ONU configurar uma intervenção direta em um determinado país as coisas não são simples dessa forma a ONU não é uma organização interventora não é o objetivo da ONU ser a polícia do planeta Terra em relação a isso o Guterres que é o secretário geral das Nações Unidas recentemente demonstrou muita preocupação em relação ao que está acontecendo o Conselho de Segurança da ONU se reuniu de forma emergencial sobre o que está acontecendo no Afeganistão mas a ideia do Conselho de Segurança da ONU é a gente tem que combater o terrorismo no Afeganistão e garantir que outros países não sejam ameaçados ou atacados então nem o Talibã nem qualquer outro grupo ou indivíduo afegão deve apoiar terroristas que operam no território mas com destaque o terrorista que opera no território quem considera o Talibã como terrorista é Estados Unidos China e Rússia receberam delegações do Talibã até porque essas delegações fizeram promessas o Talibã fez promessas de manter uma postura mais branda quando comparada ao momento anterior então como eu disse não dá pra confiar em uma palavra do que o Talibã diz como não dá pra confiar em nenhuma palavra do que o Kim Jong-un da Coreia do Norte diz mas eles disseram e China e Rússia mantém esse apoio em relação ao regime do Talibã no contexto do Afeganistão então o Conselho de Segurança nesse sentido fica um pouco de mãos atadas e a gente tem que esperar o desenrolar desse contexto todo sim tá e aí você pergunta se China e Rússia estão de um lado o que o G7 está fazendo vou até colocar na tela essa notícia da Reuters sobre o primeiro ministro Boris Johnson do Reino Unido sediar uma reunião com os líderes do G7 justamente pra enfrentar a deterioração da situação no Afeganistão que principalmente depois da tomada de Cabu ficou cada vez mais grave de acordo com o secretário das Relações Exteriores do próprio Reino Unido a ideia é que os parceiros ocidentais já estão considerando impor sanções ao Afeganistão justamente pois o Afeganistão na liderança do Talibã o Afeganistão não respeitaria os direitos humanos e caso o país volte a ser base para grupos terroristas aí sim irá sofrer fortes sanções da economia tá a ideia é que o ponto de partida do G7 vai ser esse sanções econômicas pois estão ferindo direitos humanos e estão servindo de base para grupos terroristas enfim o que vai acontecer a partir de agora a gente tem que esperar infelizmente então o próximo passo a gente vai ter que esperar acompanhar o que está acontecendo de forma bastante atenta eu espero vocês sim sempre busquem se informar da melhor forma possível eu estou aqui pelo Terra Negra para ajudar vocês então não deixem de procurar no Instagram do Terra Negra arroba Terra Negra Brasil ou no meu Instagram pessoal tá você pode me mandar uma dúvida pode mandar sugestão de tema se eventualmente eu falei algum cometi algum equívoco conceitual aqui você pode mandar uma correção que eu faça um novo vídeo tá corrigindo algum problema que você tenha visto então vamos vamos abrir essa forma de debate aqui da forma sempre mais democrática mais educada possível e eu desejo que essa que a solução venha muito em breve mas muito em breve mesmo o Afeganistão merece ser um país de destaque internacional não pela sua não pela sua conturbação política atual não pelas suas mazelas sociais que são tão agudas e que afetam tanto a população afegana eu espero que muito em breve a gente venha aqui com boas notícias em relação ao Afeganistão beleza muitíssimo obrigado por vocês que acompanharam até aqui aguardo o contato de todos vocês ajuda fazendo um grande favor se inscrevendo no canal Terra Negra compartilhando o vídeo pois isso ajuda demais a gente a fazer a continuar produzindo esse conteúdo um grande abraço e tchau tchau